Arca de Noé, nasceu, fudeu. Cacatos pra mim é um doce tuxal, organizou todo o movimento marginal dos anos 70 no Rio de Janeiro. Trouxe o corpo pra poesia novamente, trouxe a fala, tirou a poesia do papel, desse lugar meio erudito, meio acadêmico, e trouxe novamente pra junto das pessoas, falando da vida das pessoas que éramos nós, nossa vivência era classe média, zona sul do Rio de Janeiro. Tem uns poemas curtinhos, são poemas instantâneos, que se diz em meio segundo. Por exemplo, salário máximo. De noite sou amante da empregada, de dia sou patrão da amante. Era uma poesia que não tinha rima quase, ou é uma coisa assim meio de aforismos, de frases muito sintéticas, só coisinhas. O menor poema que eu já fiz na minha vida, vou dizer agora, tem que chamar assim, O Filho da Mãe, Papei, Papai. Ele tinha saques muito, né, aquelas coisas meio raicai dele, né. A cidade acampou à beira do circo. O circo está de passagem. Calado, esperto, observador. E muito delicado, né, no seu humor, mas também muito agudo, né, muito ferino também. A palavra do senhor, no princípio, era a verba. O Cacaz achava que num tempo de ditadura, com censura, o cara faz uma poesia que é Coca-Cola, luxo é lixo, não sei o que, era uma coisa alienada. Era uma coisa que não trazia você para a realidade que nós estávamos vivendo no Brasil. E ele dizia até que o concretismo é o AI-5 na poesia. Quando eu era criancinha, o anjo bom me protegia contra os golpes de ar. Como conviver agora com os golpes? Militar? A nossa ideia era botar a boca no trombone, publicar coisa, agitar, fazer, juntar gente, juntar músicos, juntar gente de poesia. Porque só censurava o que era show, coisa especificamente paga que tinha ingresso e tal. Como a gente não tinha nada disso, não tinha censura. Então, a gente chegava e falava o que quisesse, as maluquices, os poemas. E tinha essa coisa mesmo de reação. A morte espreita calada na dobra de cada esquina, rodando a sua matraca, tocando a sua buzina. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu era menino ainda, tinha 11 anos, 12 anos. Eu pedi para minha mãe me levar na Rádio Nacional. Mas foi, naturalmente, para mim uma coisa fortíssima, uma emoção muito forte. E isso deve ter contribuído para me chamar para a coisa. Quer dizer, eu também queria ser igual aquelas pessoas que compunham, que cantavam. Sou brasileiro de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas se crana quem me quer. Fizemos 13 músicas, 13 canções. Ele me dava uma ideia de letra e eu partia para alguma coisa. E depois ele completava e mexia e tal. Enfim, era mais ou menos assim que a gente fazia. Sou brasileiro de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas se crana é quem me quer. Dentro de mim mora um anjo, montado sobre um carvalo, que ele franca de esporas. Muitas vezes eu só fui entender o que eu tinha escrito depois que a Sueli cantou para mim a música. Ele pega aquela doçura brasileira, aquelas tonalidades, aí a música ajuda muito, o trabalho dele na música. Ele estabelece um diálogo com o leitor, que nem é o leitor, é o ouvinte, é o ouvinte dele. A casa do Cacaso acabou sendo no Rio, um ponte de literatura dos poetas se encontrarem. Discutia os livros de cada um, um do outro, mostrava, ficava a noite toda, até de manhã. O Cacaso, ele é um homem que tem peso na figura melhor de artista e intelectual. Nem todo artista é um intelectual, nem todo intelectual é um artista. Letrista, poeta, roteirista, desenhista. O Cacaso não era um matuto enrustido, o Cacaso era um jeca abusado.